Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, Exo da lei, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos e abre as portas da vitória, Conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, Para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, E que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei. Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, Exo da lei, eu te agradeço pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, Exo da lei, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, Exo da lei, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, Exo da lei, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, Exo da lei, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Exo da lei, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, Exo da lei, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, Para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, Desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, Exo da lei, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, Desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, Exo da lei, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, Exo da lei, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, Desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, Exo da lei, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, Desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, Que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Exo da lei, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, Que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, Para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, Que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, Desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, E abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, Para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, Que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, Desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Exo da lei, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, Exo da lei, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, Deus, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, Exo da lei, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, Desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, Desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, Desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, Desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, Pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, Para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, Pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, Pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, Pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, para auxiliar-me em minha causa, Com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, Para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, Que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, Com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, Que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei Exo da lei, guardião da justiça, que trazes equilíbrio e discernimento, peço a tua presença neste momento, Para auxiliar-me em minha causa, com tua sabedoria e imparcialidade, intercede pelos meus interesses, que a verdade prevaleça em minha defesa, que a justiça seja feita em harmonia, Exo da lei, eu te invoco, protege-me dos inimigos ocultos, Desfaz as tramas e os enganos, e guia-me pelo caminho correto, com tua força, limpo meu caminho de obstáculos, e abre as portas da vitória, conquistando o que é justo e devido, Exo da lei, eu te agradeço, pela tua presença e assistência, que a tua luz ilumine minha jornada, e que a justiça esteja sempre ao meu lado, Saravá, Exo da lei